Olá! O caravanista apaixonado não dispensa uma miniatura de seu equipamento. Vamos falar de alguns trabalhos. Venha junto, aproveite e se inscreva em nosso canal. A partir de nosso conjunto, o amigo e também trailista Rafa confeccionou essa linda miniatura que já tem lugar de destaque na estante. Na escala de 1 por 43, o Rafa reproduziu com fidelidade o nosso Carmanguia 380, incluindo aí nossa frontier também personalizada. O que começou como um hobby, hoje é o desejo de todo caravanista. Vejam os detalhes do trabalho do Rafa. Outro trabalho interessante é o desenvolvido pelo Fernando, maquetista, cenógrafo e desenhista. A quase totalidade de material empregado é reciclado. Também na escala de 1 por 43, o Fernando incluiu o recheio de nosso trailer, copiando as texturas e padrões que usamos na decoração interna. Música Música Viajando na brincadeira, O Fernando fez outra miniatura agora na escala de 1 por 17, medindo em torno de 30 cm, onde os detalhes do interior ficaram bem mais evidentes. Música 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 Fechamos com essas lindas luminárias em acrílico que o Rodrigo produz. Todos os contatos estão na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Estamos rodando com o trailer para a Bahia. Vem muito material por aí. Fique por dentro. Grande abraço e boas estradas. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Deixe um like. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e as notificações. Fique por dentro das novidades.